Oi pessoal, tudo bem? A gente começa informando que estão abertas as inscrições para o mestrado profissional em ensino de física, que será ofertado pelo campus de Sobral. São 12 vagas e o processo seletivo será feito de forma remota. Passa lá no site do campus e confere todos os detalhes dessa seleção. E o IFC lançou mais um edital do programa Mentoria Acreditar, que estimula ações que contribuam com a diminuição de impactos negativos sociais, econômicos, de saúde e tecnológicos em diversas áreas. Serão avaliadas propostas em áreas como economia e finanças, arte e cultura, tecnologia, desporto e lazer, entre outras. As inscrições estão abertas e os detalhes estão no nosso portal. Passa lá para conferir. E tem edital novo também para concessão de auxílios financeiros para eventos artístico-culturais. O programa visa estimular ações dentro da instituição em uma iniciativa ampla e permanente de estímulo à cultura e à arte dentro do IFC. As propostas devem ser enviadas até o dia 5 de setembro. Participe! Estas e outras notícias você tem todos os detalhes no nosso portal e também nas nossas redes sociais. Até a próxima semana!